Jornal da Rede Alespe 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 novo cargo, tá? Sexta-feira também tem um ato solene, às seis horas da tarde, e que vai tratar sobre a importância do hospital Darcy Vargas, Darcy Ribeiro, desculpa, então a importância do hospital Darcy Ribeiro, né, é uma solicitação, né, da deputada Mônica da Mandato Ativista, para discutir, então, essa questão, esse hospital que é tão importante para a região e que sofre ali com falta de equipamentos, de subsídios, esse, então, será o assunto, né, desse ato solene, que precisa, então, discutir essa situação. Então, vocês viram, né, meninas, muitas atividades, amanhã, é, a Rede Alespe, o canal da TV Alespe no YouTube, recheado de informações. É isso mesmo, Priscila, uma semana intensa aqui no Palácio 9 de julho, isso sem contar o plenário, né, Priscila, você que tem acompanhado nesses últimos dias também o plenário, ainda temos plenário essa semana. Exatamente, pequeno expediente, duas e meia, três e meia, grande expediente, a partir das quatro e meia, a ordem do dia, então, que os deputados discutem, votam os projetos que estão na pauta, então, bastante trabalho nessa quarta-feira. É isso mesmo, obrigada, Priscila, e bom trabalho, então, nessa quarta, nessa terça, quarta e durante a semana toda aqui com a gente. Obrigada, Priscila. Pra nós, tchau, tchau, obrigada. E você, como a Priscila falou, né, como a Priscila falou, a Rede Alespe, em loco pra todas essas reuniões, essas comissões, essas oitivas com secretários e afins, e também lembrando que a Rede Alespe transmite ao vivo e na íntegra todos esses passos do plenário, não é, Tayana? É isso mesmo, e além de toda essa programação que a gente tem aqui na Assembleia Legislativa, que a gente transmite pra você que tá em casa saber tudo o que tá acontecendo no Legislativo Paulista, vamos dar um spoiler também do nosso trabalho da Rede Alespe? Ah, eu gosto desse momento spoiler. É sempre bom contar o que a gente tem feito também quando não estamos aqui na bancada do jornal. É isso mesmo, quando a gente não tá aqui, a gente tá em casa ou aqui no estúdio gravando outros programas também, o Alespe Conecta, o Conexão Legislativa, o Alespe Cidadania. Com quem você tem conversado essa semana, Júlia? Olha, recente, eu vou começar minhas gravações hoje, essa semana, vou repercutir alguns projetos de lei que já foram votados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesse início de mês, mas lá no canal do YouTube tem um Conexão Legislativa com o presidente da Invest SP, que vai falar, que fala justamente sobre a construção da nova fábrica pra vacina da Coronavac, que fica pronto em setembro e o quanto ela vai ajudar no plano de imunização não só do estado de São Paulo, então vale a pena correr lá no nosso canal do YouTube, uma entrevista bem bacana que eu fiz com ele. Pois é, eu vou dar um spoiler do que eu gravei ontem, a gente vai sair um pouquinho desse assunto, a gente tá falando de tudo, né, Júlia? A gente fala de vacina, a gente fala de coronavírus, mas a gente também fala de outros assuntos e ontem eu repercuti com a Paula da Mandata Ativista, né, aqui do PSOL, e ela falou um pouquinho sobre um projeto de lei que foi protocolado agora na Câmara Federal, no dia 9 de fevereiro, que quer transformar a exploração animal em patrimônio cultural. E aí ela falou também desse movimento aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Defesa Animal, também junto com outros deputados da casa, e foi uma conversa bastante interessante, eu acredito que essa semana já deve estar disponível também no YouTube, então fica de olho lá, que é uma conversa muito bacana. É isso mesmo, e como prestação de serviço também aqui na Rede Alespe, mais entrevista a gente fala agora sobre um estudo feito pelo Incor sobre a Covid-19, e olha que boa notícia, que será referência para a OMS. Muitos pacientes que tiveram Covid-19 relatam sinais e sintomas após se recuperar da doença. Um estudo inédito realizado no Instituto do Coração, o Incor, analisou as consequências cognitivas que a doença pode deixar nos indivíduos. E quem fala com a gente agora é a Lívia Valentim, neuropsicóloga do Incor, do Hospital das Clínicas. Bom dia, doutora, bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo em ordem, doutora. Então, falando dessa boa notícia, não é? O estudo do Incor, que analisou essas consequências cognitivas, em quais consequências ela pode deixar no indivíduo, e agora vai ser norte também para o mundo, né? Isso. Na verdade, o estudo já é referência na Organização Mundial da Saúde, porque o nosso estudo é o único no mundo. Ele investiga as questões cognitivas após a Covid-19, e após os primeiros resultados, nós percebemos que existe uma grande disfunção cognitiva quando investigamos a atenção, a memória, a visopercepção, função executiva e, principalmente, a linguagem. Então, muitos dos pacientes, mesmo os assintomáticos, isso significa que aqueles que não tiveram os sintomas físicos da doença podem comprometer as suas funções cognitivas. Agora, doutora, explica um pouquinho para a gente, né? Qual a importância desse estudo ser reconhecido, então, mundialmente pela OMS e como foi feita essa tratativa? O jogo digital Mental Plus, ele já está na OMS desde 2014, porque ele é um teste avaliador para as funções cognitivas. Ele só está agora sendo utilizado também para avaliação no pós-Covid. e eu faço parte da Organização Mundial de Saúde como colaboradora na escrita de alguns artigos no CID-11, que é um compêndio para doenças meninas. Então, eles fizeram, eles lembraram do Mental Plus, o teste digital, e eu fui lá e me propus a avaliar a Covid e a disfunção cognitiva. Então, como eles já conhecem o nosso jogo digital, é por isso que ele está sendo reconhecido, está sendo, aliás, estão aguardando os próximos resultados, a próxima etapa do nosso estudo, que é a parte de reabilitação cognitiva. Então, nós já sabemos que existe a disfunção, porque o Mental Plus avaliou estes pacientes. Estes pacientes entraram agora num processo de reabilitação. e nós já temos estudo, né, resultado, e nós vamos mostrar para o OMS que o Mental Plus reabilita estas funções cognitivas. Agora, doutora, muito importante, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, ter essa referência desse estudo do INCOR e essas conversas com a OMS e que também ajude outras comunidades médicas a entender esse vírus e essa pandemia que a gente vem sempre falando lá de março de 2020, que todo mundo está aprendendo com ela dia após dia. Imagino que a comunidade científica também. E é muito importante essa interlocução da comunidade científica para auxiliar realmente outros países, outros locais, para que entendam as entrelinhas, vamos dizer assim, do vírus. Na verdade, o nosso estudo, o projeto Mental Plus, é multicêntrico. Nós temos 23 universidades envolvidas neste projeto que nós chamamos de projeto maior. Este braço da COVID-19 é que está sendo desenvolvida aqui no INCOR. Então, esse brazinho, né, que nós chamamos bem pequenininho. Então, outras faculdades agora utilizarão o Mental Plus e seguindo bem a risca o protocolo COVID-19 Mental Plus e aí sim nós ajudaremos o mundo inteiro. É esta a intenção da Organização Mundial da Saúde. Então, a preocupação com o coronavírus, o que ele causa na função cognitiva, atenção, memória, linguagem do ser humano, e como utilizar esta ferramenta em todo o mundo. E, doutora, o quanto ter uma pesquisa brasileira e reconhecida fortalece, então, a comunidade científica brasileira? Eu espero que todo mundo perceba o reconhecimento da pesquisa brasileira. Nós, brasileiros, não temos muito reconhecimento. Infelizmente, nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Nós não temos investimento, né? Quando eu digo investimento, nós não temos investimento financeiro. Na verdade, quando temos, nós temos que ter sponsor, que a gente chama de laboratórios parceiros, para que possamos desenvolver as nossas pesquisas. Então, eu espero que, com este projeto, a nossa pesquisa, o Brasil, seja reconhecido e que a gente não precise sair do nosso país, para que todo mundo entenda. O Brasil faz pesquisa e pesquisa de alta qualidade. Aproveitando o gancho da senhora sobre essa questão de pesquisa e pesquisa de qualidade. Talvez, talvez, antes da pandemia, as pessoas não soubessem efetivamente o quanto a comunidade científica do Brasil é respeitada fora do Brasil. E com a pandemia, isso ficou mais latente, até pela curiosidade das pessoas entender um pouco mais desse mundo científico, do mundo da pesquisa. Se ter essa colaboração mundial entre os pesquisadores, reforça até ainda mais para o brasileiro, que é preciso acreditar nos nossos, né? Porque, muitas vezes, se olha para fora e não se olha para quem está produzindo aqui no Brasil. Exatamente, exatamente. Nós somos muito reconhecidos lá fora e, muitas vezes, passamos despercebidos aqui no Brasil. Você falou muito bem. Então, espero que todo mundo comece a perceber que pesquisador brasileiro tem que começar a ser reconhecido no nosso país, em primeiro lugar. Agora, voltando um pouquinho sobre essa questão do estudo do Incor, nós estamos falando sobre algumas sequelas cognitivas. Para quem está chegando agora na nossa conversa e não entendeu bem, quais seriam essas sequelas já identificadas que vai aí para esse segundo momento que é de reabilitação da pesquisa? Quando falamos de cognição ou funções cognitivas, nós estamos falando de coisas simples mesmo. Atenção, memória, linguagem, a capacidade de visualizar o que você consegue, que a gente chama de visualização de mundo, que é a visu-percepção e a função executiva, que é a principal função cognitiva do ser humano. Esta função é a capacidade do ser humano pensar, buscar estratégias, saber pegar uma ideia boa, desprezar ideias que não valem a pena, planejar atividades diárias para resolver os seus problemas. E é isto que nós encontramos no nosso estudo com a maior falha. Falha na função executiva. Os nossos voluntários se queixam de que eles, infelizmente, se esquecem, não memorizam ou não executam tarefas simples. Então, eu vou dar exemplos de tarefas simples. Estou com sede, vou buscar um copo de água na cozinha, saio da minha sala, chego na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Esqueci. Não realizei nem ato, só ficou no pensamento, não solucionei o meu problema, que era tomar a minha água. Vou pagar conta. Ah, tem a conta para pagar, é dia tal. Ah, passo o dia. Não faço. Nós tivemos pacientes voluntários que agendaram o dia de vir quando sinalizou no celular. Covid. Ele olhou e falou assim, ah, eu já tirei Covid. Não sei por que despertou. Apagou. E não entendeu que ele tinha notado Covid e que era o compromisso dele estar aqui conosco para a atuação. Então, veja como as pessoas estão desfuncionais. E outras mais estarecedoras, não conseguem mais fazer itinerários. Nós temos voluntários que são médicos aqui do INCOR, foram comprometidos, não conseguem chegar ao ambiente de trabalho. Pessoas que trabalham há 12 anos no nosso instituto, saíram de casa e não conseguem chegar mais aqui. Não sabem mais dirigir o automóvel. Não sabem andar de bicicleta. E estas são memórias implícitas. Uma vez que você aprende, você nunca mais esquece. A Covid-19 trouxe uma sequela tamanha que estas pessoas acabaram esquecendo. E quando a senhora fala sobre essa questão da reabilitação, que é esse segundo momento, então, da pesquisa, vocês já têm algum tipo de projeção em quanto tempo essa sequela, ela deixa de existir ou ela vai se tornar crônica? Há algum indício para um ou para outro? Cortou muito a sua fala. Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou há quanto tempo a duração dessa sequela. É isso? Isso, nesse segundo momento da reabilitação, há alguma ideia de quanto tempo demora, então, para se voltar à normalidade, algum tipo dessas sequelas? Ou não? Já dá para prever que pode ser algo crônico, que vai continuar com a pessoa para o resto da vida? Entendi. Entendi. Nosso estudo, após a reabilitação, alguns pacientes se reabilitaram sete meses após. Nem todos se reabilitam por completo e estão entrando na terceira fase do estudo, que é um estudo com o mesmo jogo digital, chamado Intel Plus, com a eletroestimulação transcraniana corrente contínua. Que são pequenos estímulos elétricos no cérebro, nada invasivos, nada em dor, e que vão estimular ainda mais as funções cognitivas, sabendo utilizar a técnica, sabendo quais pontos você tem que colocar os eletrodos, você vai estimular ainda mais e facilitar que essa pessoa seja reabilitada em um curto tempo, trazendo uma qualidade de vida possível. Mas ainda não podemos estimar se todos os pacientes após a Covid-19 serão reabilitados de fato. Então, nessa fala da senhora, nós colocamos a questão também do diagnóstico no pós-Covid, sobre essa questão cognitiva, tentar de algum modo que esse diagnóstico seja o mais antecipado possível, dentro ali das possibilidades, para que se faça um tratamento e um acompanhamento adequado. Unir essa tríade me parece que é um pouco mais difícil, né? Logo na sequência do pós-Covid, que é o diagnóstico precoce, o tratamento e o acompanhamento. Sim, é muito mais difícil. Então, espera-se que, assim que você ter a Covid, você não desdenhe dos seus sinais ou dos seus tombos cognitivos. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas não fazem jus a falhas de memória, a sua falta de atenção, porque fala assim, ah, é pandemia, eu perdi emprego, eu estou em reclusão social, é tudo isso. É uma motivação maior para que eu deprima, para que eu fique ansioso, tudo isso é um facilitador. Não, não é. É resultado da Covid. Ah, mas eu já era desatento, eu já tinha um problema de memória. Perceba que você agravou o seu sintoma. Rápido, corra atrás do seu prejuízo. Fique esperando, falando que com você não aconteceu nada. Então, a gente vai continuar conversando aqui com a Lívia Valentim, neuropsicóloga do INCOR, falando sobre esse estudo da Covid-19 e as suas sequelas, que já se tornou referência para a Organização Mundial da Saúde, e também vai ajudar não só o Brasil, mas também o mundo com relação a esse momento em que a gente vive da pandemia. Uma resposta atrás, a senhora falou sobre fortalecimento e reconhecimento da comunidade científica. E eu imagino que esse fortalecimento e esse reconhecimento também se dê lá na educação, lá com as crianças, com os adolescentes, que olham para os cientistas de outro modo. É bom começar ali, desde cedo, a encurtir essa curiosidade das crianças sobre esse mundo científico? A cultura é tudo, a educação é tudo. Então, isso vem de berço. Se você incentivar a pesquisa, se você incentivar e reconhecer a ciência desde pequenininho, você vai ter a grande parte de uma população cientista, pesquisador, seja em qualquer área. A maior parte das pessoas acredita que pesquisador é só médico, é só profissional, o tal do cientista maluco. Não. Existem vários pesquisadores na área da literatura, na área da história. Então, que deixe a furar, desde pequenininho, a escola, a ciência, a pesquisa. Perfeito. Te agradeço. Viu, Lívia Valentim, neuropsicóloga, contou para a gente sobre esse momento importante da comunidade científica e também da pesquisa aqui no Brasil, portas abertas aqui da Rede Alespe, para depois você voltar e contar desse segundo momento então da pesquisa que é a reabilitação. Por favor. Com toda certeza. Terei muito prazer. Perfeito. Muito obrigada. A deputada Leitícia Aguiar, do PSL, esteve na região metropolitana de Ribeirão Preto e visitou 12 municípios que destinou verbas parlamentares. Ela verificou de perto as emendas da região e disse que é um prazer contribuir para a melhoria no município. A parlamentar foi pessoalmente às cidades de Brodowski, Batatais, Restinga, Sertãozinho, Pontal, Morragudo, Santa Ernestina, Jaboticabal, Bebedouro, Ipuan e Orlândia para entregar mais de um milhão de reais em recursos para investimentos nas áreas de saúde e também desenvolvimento social. Jornal da Rede Alespe. E eu já tenho aqui um convidado muito especial no Jornal da Rede Alespe. Eu converso agora aqui nos nossos estúdios, no nosso jornal, o deputado Gilmacy Santos. É um prazer, deputado, tê-lo aqui no Jornal da Rede Alespe conosco aqui nos nossos novos estúdios. Prazer é meu. É a primeira vez participando aqui nos novos estúdios, né? Realmente algo maravilhoso. Parabéns à Rede Alespe e estamos aqui à disposição. Justamente pra falar dos projetos de lei do senhor, o quanto é importante pra nossa sociedade. Começando então, deputado, sob o projeto de lei 37 de 2021 que estabelece, muito importante, penalidades pra quem furar fila na vacinação. Nós demos a notícia aqui no Jornal da Rede Alespe, infelizmente, de muitas pessoas furando fila da vacinação. Foi sancionado pelo governador João Doria, agora é lei, não é, deputado? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto de lei e o quanto é essencial nesse momento pra segurar essas pessoas do furar fila. É de total importância, né? Hoje o projeto, o projeto 37, hoje é a lei 17.320 de 12 de fevereiro de 2021. Quando vem a ideia pra gente, de tanto a gente ouvir falar logo no início da vacinação, não somente em São Paulo, o Brasil todo, né? Mas a nossa preocupação com São Paulo é em relação a se furar fila. Nós hoje temos aí o Ministério Público já investigando mais de mil pessoas acusadas aí, sendo acusadas de curar fila. Isso é uma questão mundial também, infelizmente, eu até tô pra tocar nesse assunto. Eu vindo pra cá pra Assembleia hoje, ouvindo as notícias na rádio, uma determinada rádio falando que na Argentina, por exemplo, as autoridades, todas elas são furando fila. As autoridades, ministros, deputados, presidentes. Eu acho isso um absurdo. Acho que a gente tem que seguir as regras. É um momento difícil que todo o país está vivendo, mas tem regras. E as regras são feitas para serem cumpridas. Senão, do que adianta a gente ter as nossas regras? E nós queremos dessa forma endurecer um pouquinho e de certa forma assustar as pessoas. Porque infelizmente nós temos pessoas que só obedecem quando mexem no bolso. Sim. Quando mexem no bolso é onde vai assustar. Ah, tem uma lei aqui. Mas a lei, eu vou me defender, vai pra lá, pra cá. Mas quando mexe no bolso a pessoa se assusta. Então a maneira que nós encontramos eu e o deputado Rene foi exatamente fazer isso. Mexer no bolso das pessoas para aquelas que furaram em fila. porque é algo muito difícil, muito difícil nós estamos vivendo. E precisamos respeitar, sim, a fila, os decretos, as pessoas, as idades, o momento de cada um. Então a ideia é exatamente isso, é mexer no bolso para que as pessoas de certa forma tenham medo, sim, tenham medo e que possam obedecer e possam obedecer essa fila e tenho certeza de que até o final do ano toda a nossa população brasileira vai estar vacinada, todo mundo imune aí, mas vamos esperar o momento de cada um. Então a ideia foi essa. O senhor falou sobre endurecimento, né, e no momento em que as pessoas deveriam estar mais conscientes com relação à vacinação e outras questões de distanciamento social, é preciso, como o senhor disse, mexer no bolso, que as pessoas tenham medo. Poderia ser diferente, mas me parece que culturalmente as pessoas só entendem quando tem uma ação que mexe no bolso e mais efetiva. Infelizmente, a população, o ser humano, não a maioria, né, é muito egoísta, né, o egoísmo, é, 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 ela atende na nossa sociedade. Em um momento desse não poderia ter egoísmo, acho que pensar no próximo, porque se, se você for imunizada, eu também sou, porque você não vai transmitir mais, né, você não vai mais transmitir, então posso estar próximo de você, mas a pessoa pensa, não, sou eu, não importa a minha situação, se tem alguém pior do que eu, se tem alguém que precisa mais do que eu, eu quero eu primeiro. É triste isso, e não adianta, você faz campanha, tenta conscientizar, mas o egoísta é assim, ele não está nem com nada, né, então a maneira que nós entendemos foi essa, a lei dura, não com a penalidade, mas não tem, é mexer no bolso, mexer no bolso, a pessoa sente, e que seja imediato, e talvez assim, a gente vai inibir um pouquinho esse egoísta que nós temos no Brasil, que infelizmente são muitas pessoas. E infelizmente são esses mesmos egoístas que vão acabar reclamando de sanções, como o senhor disse, né, olha só, enquanto o deputado falou sobre essa questão de mexer no bolso, né, e mexe mesmo, olha, a nova lei impõe multas e infrações, entre 24 mil reais para o profissional responsável pela aplicação da vacina, mais de 49 mil para o receptor, e caso quem receba a vacina seja um agente público, a multa terá seu valor duplicado, podendo chegar a 100 mil reais. Dói no bolso mesmo. Mas a ideia é exatamente isso, para tentar inibir as pessoas. Acho que a maneira correta de inibir seria isso. Nós temos muitas leis no Brasil, mas as pessoas não cumprem, né, infelizmente. Nós não precisamos de mais leis, a verdade é essa, lei de prisão, de detenção, etc. Nós temos muitas leis boas, mas nós temos também o direito de dar muita brecha para sair. Então, acho que mexendo no bolso, a pessoa vai pensar duas vezes, né, ou tem que gastar 20 mil reais aqui, 50 mil reais, para pagar uma multa, e tem que se aplicar de verdade, tenho certeza que ela vai ser cumprida essa lei. Então, a ideia foi essa, para a gente tentar fazer valer a regra. Nós queremos que valha a regra. Vou esperar a minha vez, eu vou completar 60 anos daqui, 15 dias. Quando chegar a minha vez, eu vou tomar bonitinho, né, mas se tiver pessoas que precisam, na minha frente vai ser as pessoas que estão precisando mais. Eu acho que o vale é isso, é o que eu falei. Se você está imunizada, eu também estou. É igual a regra da máscara. Você usa a máscara, você não protege só assim, você protege a mim também. Sim. E a imunização, a vacina é isso. Então, as pessoas também não entenderam isso ainda. Por isso, existem os egoístas tentando aí furar a fila, mas eu espero que eles entendam que não vai ser tão fácil. Pode ser fácil, mas depois as consequências serão pesadas. Nós estamos falando ainda sobre Covid-19. O Brasil, nós demos essa notícia aqui no início do jornal, que o Brasil contabilizou mais de 240 mil mortes, óbitos, pela Covid-19. A gente sabe que a questão periférica é muito latente, enfrenta ônibus lotado, aglomerações. Qual a solução? Há algum tipo de solução próxima para esse enfrentamento da Covid-19 na periferia, nas regiões periféricas aqui da capital ou também de outras cidades? É difícil, principalmente na periferia. É difícil demais, porque na periferia também as pessoas precisam trabalhar. Ah, nós estamos mais de um ano já nessa situação. As pessoas paradas dentro de casa, e a renda dessas pessoas? Como é que ela vai colocar a comida dentro de casa? As pessoas precisam trabalhar. E a maioria não tem carro, depende da condição, depende do onde, depende do metrô, depende do trem. E elas têm que, infelizmente, pegar essa condução. Talvez seria a consciência, aquilo que nós falamos, qual que é a ideia, qual que é a ordem, qual que é a determinação? Use máscara. Usar máscara, você higienizar as mãos, porque você não sabe de onde vem a Covid. Você não sabe de onde vem esse vírus. É isso. Ele não está no ar. Ele está em algum lugar que você toca. E depois de tocar, você toca no nariz, no rosto, enfim. Então é isso. Então, talvez, a solução imediata, paliativamente, é as pessoas conscientizarem. Eu tenho que trabalhar, mas eu vou me cuidar. Eu vou usar máscara, eu vou levar o meu álcool, gel no bolso, eu vou higienizar minhas mãos. Eu acho que a saída, num momento, para a periferia é isso. Infelizmente, a periferia sofre, não somente para as pessoas que vão trabalhar, porque o trabalhador, eles se cuidam. Infelizmente, nós estamos sofrendo, ainda não, periferia, mas em todo São Paulo, é aglomeração dos irresponsáveis. Porque a pessoa que tem que trabalhar, ela é responsável, ela sabe que a gente tem que trabalhar e ela também não pode se contaminar, porque se ela se contaminar, ela vai perder também o seu trabalho. Então, essa pessoa se cuida. Infelizmente, nós temos que nos cuidar com os irresponsáveis que existem aí ainda. E acho que não entenderam que a Covid-19 é muito séria. E a gente cai, deputado, novamente na questão da consciência das pessoas. Me parece que mesmo com a preocupação, mesmo com todos dizendo desse momento que está um pouquinho mais preocupante do que nos últimos meses, as pessoas não têm a consciência, como o senhor falou, quem precisa sair para ir trabalhar, porque precisa pôr o pão, o pão de cada dia em casa. Mas quem vai a uma festa clandestina, não. É um irresponsável. A palavra, para ser bem assim razoável, é um irresponsável. ele que vai trazer o vírus para dentro de casa, ele que vai trazer o vírus para a empresa que ele trabalha, porque ele vai numa festa final de semana, na segunda-feira ele vai trabalhar. Ele que vai levar um vírus para um amigo da empresa, ele que vai levar um vírus para a escola. Difícil, né? O ser humano é muito difícil, infelizmente. Na maioria, não. É a minoria, isso é a minoria. É a falta de respeito com o próximo. Porque se eu pensar no meu próximo, eu não vou fazer isso. Eu deixo de pensar em mim, mas eu vou pensar também no meu próximo, aquela pessoa que está próxima a mim. Então eu não vou fazer isso, porque eu vou me preocupar com você. E acho que falta essa consciência ainda no nosso ser humano aqui, no nosso estado de São Paulo. E a gente espera, não é, deputado, que as pessoas fiquem mais conscientes, porque se não, vai ter que endurecer outras questões que vai também ir ao bolso, quando a gente fala em questão econômica, se você endurece o plano de São Paulo e afins, de um outro modo, vai para o bolso também. Sim, vai tocar no bolso, porque se endurecer, ele não vai poder trabalhar. O ambulante, aquele que tem a sua barraquinha aqui, não vai poder vender. Sim. Enfim, então é a consciência hoje para que a gente possa desfrutar do melhor amanhã. Essa é a realidade. É isso mesmo. Avançando então nos projetos de lei do deputado Gilmar Cicentos, o projeto de lei 299 de 2020 também foi aprovado, encontra-se aí em tramitação de urgência para que o estado aqui de São Paulo seja mantida a atividade religiosa num momento de fragilidade. É muito importante ter fé. Exatamente. O que nós vimos? Nesses momentos de pandemia, as pessoas em quarentena, por exemplo, sem sair de casa, principalmente no início, que era uma coisa mais complexa ou mais assustadora, as pessoas muito dentro de casa. e a gente teve notícia de muitas pessoas adquirindo o síndrome do pânico, que já tinha, mas manifestando o síndrome do pânico, outras, tivemos notícia de muito suicídio, muita agressão, violência doméstica, e não existe outra maneira das pessoas resolverem isso, se não for através da fé, da religião. então nós fizemos esse projeto de lei para que as entidades religiosas, de uma forma geral, permanecer como atividades essenciais. Eu preciso. Porque se eu estou num momento difícil ali, triste, angustiado, sem saber o que fazer, se eu chego num lugar religioso onde vai me pregar a fé, isso vai me ajudar. e acho que muitos governantes não entenderam isso ainda e procuraram fechar. Fora a ajuda social que as entidades religiosas fizeram e fazem aí nessa época. Tem acolhido, tem ajudado aí com cestas básicas, não somente a parte espiritual, mas a parte social também. Muita gente, é enorme, os números que nós temos por aí. Não somente uma igreja, uma religião, mas todas, todas de certa forma fizeram a sua parte. Então nós entendemos isso e fizemos esse projeto de lei também. Estamos aí no aguardo do governador João Dória. Está na mão dele, está na sua mesa, governador. Para que o senhor possa aí sancionar mais esse projeto que é importantíssimo para o estado de São Paulo. O senhor falou uma palavrinha essencial, deputado. As instituições religiosas, atividade religiosa, nesse momento de fragilidade, de pandemia, vai além dos preceitos de fé. O senhor falou da questão social, da questão do acolhimento, da questão de fazer as campanhas, de arrecadar alimentos para levar para comunidades em situação de vulnerabilidade. É uma questão social. Sim, sem dúvida. A gente teve também, nesse momento, entidades religiosas que a gente conhece, material de higiene pessoal para levar para os presídios, também que são muito difíceis, máscaras, arrecadando máscaras para levar para as pessoas também, para os locais mais difíceis. Então, é essencial. As atividades religiosas são essenciais para o estado de São Paulo. E por isso nós fizemos o projeto e esperamos aqui a sanção do senhor governador. Nós falamos aqui, sempre nos últimos meses, o quanto para o administrador público, o quanto esse ano impactou, o quanto foi um ano de desafios, né, deputado? E o senhor ocupa o cargo de vice-presidente aqui da LESP. Qual que foi o maior desafio do senhor em 2020? Eu acho que o maior desafio em 2020, não somente para mim, mas para todos nós, foi realmente a Covid-19. A Assembleia teve o seu momento difícil também, o momento da gente ficar aí fazendo nossas atividades totalmente remota, sem poder atuar de maneira, de maneira que nós queríamos atuar, as comissões que precisam andar. Então, eu acho que o momento mais difícil para nós, realmente, foi nessa época que nós estamos vivendo, nesses dois anos aí também de vice-presidente, que está encerrando agora dia 15, né, foi realmente essa pandemia. Essa pandemia, acho que trouxe um mal para todo mundo e para a gente também não foi diferente. O momento mais difícil foram esses. O momento também que a gente ficou sabendo que infelizmente acabei sendo contaminado com a Covid, mas graças a Deus passou, já estou bem, tá? Passou faz mais dois meses, já estamos bem, mas foi um momento difícil para mim, para o Brasil, para São Paulo, foi realmente essa a notícia da pandemia, o desenvolvimento da pandemia no nosso, nesse ano de 2020. Todo mundo precisou aprender muito rápido como lidar, não só com a questão sanitária, mas com a questão mesmo de comunicar isso para a população, né? Exatamente. E mesmo nessa época da pandemia, ali no foco, voltamos àquela, nós falamos no início, tinha pessoas que não tinham consciência, achavam que estava tudo bem, e faltou essa consciência, as pessoas estão mais conscientes hoje, mas ainda falta muito, falta muito, e eu espero que, por esses dias agora, as pessoas possam conscientizar, esperamos também chegar essa vacina o mais rápido possível, imunizar o nosso Brasil, né? Eu acredito nisso, e acredito que até o final do ano podemos ter um Natal, todo mundo. Isso é verdade, deputado, com toda certeza, mas nós falávamos justamente desse ano 2020 desafiador, 2021 também não deixa de ser desafiador, porque muitas das questões de 2020 foram aqui postergadas para 2021, claro que as ações sempre centradas na saúde, mas não se pode deixar de pensar no restante das ações, não é? O que fica de aprendizado, o senhor tem uma vasta experiência na administração pública, como deputado, mas também algo de novo foi aprendido e vai ser colocado em prática em 2021. O senhor está como deputado, como vice-presidente, mas o senhor é o Gilmar C. Santos, que tem toda a sua família também passando por essa situação. Qual foi esse aprendizado pessoal? O aprendizado pessoal, para mim, para mim pessoalmente, vamos dizer assim, acho que eu aprendi a não valorizar a vida que eu sempre valorizei, a vida eu sempre valorizei, a vida é algo maravilhoso, acho que é o bem mais precioso que nós temos, eu sempre gostei muito de viver, vivo da melhor maneira possível, valorizo muito isso, mas eu acho que é valorizar pequenas coisas, como por exemplo, você todo momento está higienizando as suas mãos, você todo momento você está preocupado também em encostar em uma pessoa, talvez para você passar um vírus para ela e passar para você. Eu acho que o aprendizado maior foi esse, de você estar mais vigilante, vamos dizer assim, vigilante com as pequenas coisas, que às vezes não dão valor, também às vezes você dá um valor, tem gente que reclama hoje, por exemplo, quanto tempo que eu não dou um abraço para a minha mãe, eu vi a gente falando, faz um ano, minha mãe fez aniversário, eu não fui falar com ela, etc, etc. Então eu acho que é isso, o aprendizado maior, é a gente dar valor às pequenas coisas, como por exemplo, você está podendo sentar em uma mesa, você comer com a sua família, tomar um café, você poder visitar um irmão, uma irmã, que às vezes você não, às vezes você está, você fica longe, um ano, você não vai visitar, não estou nem aí, aí nesse momento você dá valor, opa, como seria importante estar com eles, então eu acho que é isso, é dar valor às pequenas coisas, principalmente à família. Além desse dar valor à família, que se tornou muito mais latente nesses últimos meses, o senhor, na sua resposta, lá no início da nossa conversa, falou o quanto a Assembleia Legislativa de São Paulo se debruçou nessa questão da calamidade pública, o quanto os deputados, independente da sua vertente política e do seu viés política, pensaram na população, essa pluralidade de pensamentos e se pensando nesse momento na sociedade. É essencial essa troca de informação, essa conversa, elevou o nível? Sim, elevou o nível, eu acho que é o que precisa aqui na Assembleia, não somente nesse momento, eu acho que nós estamos aqui, claro, cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, o nisto da sociedade que você defende, enfim, mas acho que aqui nós temos que ter isso, isso faz parte da democracia, a discussão, o debate, mas acho que depois tem que convergir sim para o bem comum, e nós conseguimos fazer isso aqui nessa pandemia, e eu espero que após a pandemia, isso possa continuar, a Assembleia possa continuar debatendo os bons projetos, e possa trazer também soluções para o Estado de São Paulo através de bons projetos, bons debates aqui, que foi o que nós aprendemos também aqui nessa Assembleia, que é possível sim, se fazer muita coisa pela sociedade paulistana, paulistana, e eu espero que isso aconteça não somente agora, em 2021, com a nova mesa que vai chegar, mas também a gente possa conseguir até o final desse mandato, dessa licitatura, fazer muito mais para o Estado de São Paulo, que é possível fazer, desde que ache, eu falo sempre que na política nós temos que ter, o interesse pessoal ele é legítimo, pode existir o interesse pessoal, tem que existir, mas o interesse principal tem que ser o coletivo, coletivo, depois o partidário, vamos dizer assim, o terceiro você é colocar pessoal, se você mudar essa ordem, você não vai ser um bom político, você não vai fazer boa política para o seu Estado, naquilo que você propôs a fazer, se você tiver sempre o interesse pessoal em primeiro lugar, não tem como fazer política, então acho que a gente está perdendo tempo aqui, mas quando eu coloco o interesse coletivo em primeiro lugar, então vou sempre fazer alguma coisa, os projetos, vou sempre defender, defender a população, que é o que nos colocou aqui, então é isso que eu defendo, pensar no coletivo, e eu espero que a Assembleia continue pensando no coletivo, tenha o seu interesse pessoal a cada um, mas vamos colocar em primeiro lugar o coletivo, que a gente vai fazer grandes coisas pelo nosso Estado. Deputado Gilma C. Santos, conversando com a gente aqui no Jornal da Rede Alespe, agradeço o senhor por ter vindo aos nossos estúdios, conversar com quem está em casa, porque a Rede Alespe é a rede dos senhores, para essa interlocução com a sociedade, sempre de portas abertas aqui na Rede Alespe, bom trabalho, né, em 2021. Muito obrigado, foi um prazer estar com todos vocês, estamos à disposição, vamos fazer muito mais para 2021 ainda pelo Estado de São Paulo. Um abraço a todos. Perfeito, muito obrigada, deputada, deputado. Ato Solene defendeu direitos e isenções de impostos de portáteis de deficiência. A reportagem é da Tayana Conrad, acompanhe. um ato solene sobre a isenção do IPVA para pessoas com deficiência. O evento contou com a presença de representantes de diversas entidades do movimento a favor dos direitos do PCD. Segundo ele, a ideia do evento é defender os direitos dos portadores de deficiência. Revogação imediata do decreto 65.337 que revogou, que anulou as isenções na compra do carro do IPVA para as pessoas com deficiência. Esse decreto é fruto da aprovação de um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, o PL 529. A doutora Renata Tibiriçá, que é defensora pública, falou sobre a ação civil pública que está em andamento sobre essa questão que afeta muitas pessoas. A defensoria também contactou o Ministério Público, que também estava atuando nessa questão, também recebeu, porque nós reparamos que os mesmos e-mails que foram encaminhados para a gente foram encaminhados também ao Ministério Público. O Ministério Público propôs inicialmente eles oficiaram o governo do Estado e, se não me engano, acho que não houve resposta e eles acabaram propondo uma ação civil pública e nessa ação civil pública eles discutiram especialmente a questão da falta de isonomia no tratamento em relação às pessoas com deficiência e a discriminação entre os grupos de pessoas com deficiência. A Sandra Ramalhoso, representante da Pastoral em Defesa das Pessoas com Deficiência, destacou sobre as dificuldades de locomoção e o respeito pelos direitos adquiridos por quem precisa da isenção do IPVA. Nós não temos um transporte digno. Então, não é mais o que obrigação deles do que substituir o nosso transporte. Ah, vocês têm atende. Como nós temos atende? Quem é que consegue a fila do atende? Então, nós precisamos de ter transporte. E, se alguns de nós conseguem ter o carro com muito sacrifício, esse direito tem que ser respeitado. As pessoas fazem o maior sacrifício para estar comprando o seu carro, para estar se locomovendo e ele tira. Como foi falado aqui, os nossos carros, eles não podem ser, eles têm um valor alto. Por eles serem automáticos, por eles terem a direção hidráulica ou elétrica, eles já vêm, de fato, no preço alto. E a nossa cota já está num valor que nós não encontramos mais carros. O deputado Carlos Gianazzi finalizou o evento falando sobre a gravidade da situação e a luta dentro da LESP. Do ponto de vista aqui da Assembleia Legislativa, nós vamos continuar pressionando, pautando o PDL nº 1 para que ele seja votado em caráter de extrema urgência. Porque isso é urgente. E apoiando todas as outras iniciativas que estão sendo tomadas, de outros deputados também, do movimento organizado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que está presente aqui. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos realizará o primeiro leilão de materiais inservíveis do ano no dia 26 de fevereiro. Os leilões de materiais usados da CPTM como trens antigos e fora de uso e sucata já são bastante tradicionais no meio ferroviário. São cerca de quatro por ano onde são negociados grandes lotes de dormentes, trilhos e outros materiais que em sua grande maioria são destinados à indústria de reciclagem. E a previsão é que a CPTM arrecade nesse leilão cerca de 10 milhões de reais com a venda de todos os lotes. Em 2020 a companhia inovou os leilões com lotes compostos de apenas um carro ferroviário visando atrair colecionadores e empresas interessadas em espaços comerciais inspirados no tema ferroviário. Em 2021 a CPTM manterá prática com esses 15 lotes com carros ferroviários unitários com lance mínimo de 43 mil reais e 592 reais para cada lote. Jornal da Rede Alespe Jovens serão ensinados a identificar situações de violência e abuso sexual. Crianças e adolescentes receberão treinamento para reconhecerem e se prevenirem contra qualquer caso de violação principalmente dentro do ciclo familiar. A orientação será ministrada em aulas de capacitação para conscientizar esses indivíduos sobre o assunto. Segundo o texto aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo os conhecimentos serão abordados por profissionais qualificados. A autoria do projeto é da deputada doutora Damaris Moura do PSDB e ela explicou os objetivos da iniciativa. Para a defesa da infância o combate à violência e o abuso sexual infantil e contra adolescentes nas escolas públicas portanto o projeto institui um programa de capacitação de professores mas também de treinamento de crianças e adolescentes para a identificação de situações em que estejam vivendo em violência ou situações de abuso sexual infantil. A deputada Isa Pena do PSOL destacou a urgência da ideia ser colocada em prática. Esse tema é urgente que as crianças e adolescentes sejam capacitados para reagir para denunciar as violências sexuais porque o Brasil infelizmente é um dos campeões mundiais de violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora a medida segue para a sanção o veto do governador João Dória. Jornal da Rede Alespe Mais notícias por aqui o deputado Coronel Nishikawa do PSL protocolou um ofício na Secretaria dos Transportes Metropolitanos solicitando informações ao governo sobre a execução de obras de mobilidade urbana prometidas para a região do Grande ABC. O pedido veio após o governador anunciar a retomada de intervenções de mobilidade urbana no Estado sem contabilizar os projetos para as sete cidades do ABC. O parlamentar que é membro da Comissão de Transportes e Comunicações disse que como representante da região do ABC ele sempre vai estar atento às informações. Com o objetivo de esclarecer a toda a população de toda a região sobre o plano de mobilidade do Grande ABC o deputado requeriu informações sobre a fase em que se encontram então os estudos para a linha 20 Rosa que sairia de Santo André até o bairro da Lapa aqui na capital na Zona Oeste além de questionar se existe mais algum tipo de projeto de mobilidade para a região. Entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe a gente fala agora sobre o projeto Carta de Mulheres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o TJSP. O projeto Carta de Mulheres lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em abril do ano passado tem por objetivo ajudar vítimas de violência doméstica por meio de um canal online. E agora a gente conversa com a juíza de direito Tereza Cristina Cabral Santana boa tarde doutora Tereza Cristina bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe tudo bem com a senhora? Boa tarde tudo bem muito obrigada pelo convite pela oportunidade. Conta pra gente um pouquinho o que é esse projeto? Esse projeto nasceu no ano passado bem no começo da pandemia a ideia é que nós colhamos informações sobre mulheres que estão passando por situação de violência ou pessoas que conheçam mulheres que estão passando por situação de violência e que a partir desses relatos a gente informe essas pessoas sobre o detalhamento dessa situação e qual o tipo de serviço qual o tipo de atendimento que podem ser os tipos de atendimento que podem ser buscados diante dessa situação de violência noticiada. Agora doutora além disso a senhora falou agora que essa iniciativa foi lá em março comecinho da pandemia em 2020 nós já temos algum tipo de balanço dessas solicitações recebidas qual foi qual é o feedback nesse momento desse projeto? Nós temos mais de 1.600 formulários respondidos até a data de ontem são várias as violências relatadas a maior parte a grande quantidade é violência psicológica seguida da violência física e praticadas pela grande maioria por companheiros ou ex-companheiros ou maridos ou ex-maridos que venham ao encontro do conhecimento que nós temos a respeito da violência de gênero muito Doutora ainda seguindo essa questão sobre a violência e quais são esses relatos nesses mais de 1.600 formulários quais os principais tipos de violência então relatados por essas mulheres? O principal tipo é violência psicológica essa vem assim com uma gama bastante detalhada de informações seguida da violência física e aí depois outras detalhadas lembrando que normalmente nas violências domésticas várias violências elas acontecem ao mesmo tempo ou uma seguida da outra então as vezes os casos em que há o relato de violência psicológica também tem a violência física a violência moral a violência patrimonial e a violência sexual E doutora como que é o trabalho do TJ então aí para ajudar essas mulheres que são vítimas de violência até por meio desse projeto novo? Olha a gente faz uma análise detalhada desses relatos que estão colocados são profissionais que têm informação específica em violência de gênero em violência doméstica a gente analisa especificamente as situações e faz a comunicação a informação para as pessoas que nos pedem a informação a respeito dos caminhos que podem ser tomados diante da violência que está sendo noticiada O Tribunal de Justiça e a coordenadoria tem tido um trabalho incansável no atendimento dessas mulheres É uma preocupação bastante grande do Tribunal de Justiça e da coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça fazer o atendimento e o enfrentamento da violência contra a mulher Sobre ainda essa questão de denúncia O projeto faz uma orientação para essas mulheres com relação às denúncias e a gente sabe que esse momento da denúncia talvez seja a mais complicada para as vítimas Sim, é Muitas mulheres é uma constante na verdade muito comum que haja subnotificação As pessoas têm medo de fazer a comunicação da violência pela qual estão passando ou desconhecem quais são os caminhos que podem ser seguidos a partir dessa comunicação da importância exatamente do projeto porque o conhecimento sobre o que é situação de violência o tipo de enquadramento que se faz qual a classificação saber compreender o tipo de violência que está passando e quais são os caminhos possíveis a partir dessa compreensão são instrumentos bastante eficazes no enfrentamento à violência a gênero Lembrando que essas mulheres têm sim muito medo de comunicar ocorrência da violência algumas delas inclusive correm risco de morte uma vez feita essa comunicação e o projeto na verdade ele não funciona como um canal que comunica às outras instituições a ocorrência da violência é um canal de comunicação de informação para as pessoas que estão passando pela situação de violência ou para pessoas que conheçam mulheres que estejam passando por situação de violência e a partir dessa informação a pessoa toma a decisão de qual o melhor caminho a ser tomado e a gente garante o sigilo os dados informações que nos são passados não são repassados para nenhuma instituição e nenhuma entidade Agora doutora a pandemia aumentou mesmo os casos de violência contra a mulher e eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre isso Olha a pandemia ela trouxe inúmeros obstáculos porque no começo se a gente for lembrar do que aconteceu muitos dos serviços foram fechados nós estávamos numa época de uma adaptação em razão do necessário isolamento social essa urgência pandêmica urgência sanitária pela qual estávamos todos passando então houve uma necessidade de adaptação do funcionamento dos serviços a maior parte dos serviços precisa funcionar de forma física os atendimentos físicos que são feitos e naquela urgência daquele momento na verdade eles deixaram de funcionar e aí a partir de determinado período é que começou a haver uma determinada adaptação essa dificuldade das mulheres de saberem o tipo de serviço que podem procurar qual o acesso que podem ter horário de funcionamento telefone e-mail para comunicação essas dificuldades todas acabam incrementando essa dificuldade que elas têm nesse já complicado e complexo caminho que elas têm que percorrer para procurar ajuda lembrando que nenhuma mulher consegue sair sozinha da situação de violência ela precisa de ajuda precisa de acolhimento e precisa de política pública e de serviços que funcionem para que esse acolhimento se faça presente então nesse primeiro momento foi isso que aconteceu com esses serviços todos fechados essa dificuldade até impossibilidade de procurar ajuda isso acaba aumentando o risco dessas mulheres acabou proporcionando esse aumento dessa situação de violência fora essa proximidade nessa dificuldade de sair de casa ou impossibilidade também facilitando e dando mais conhecimento aos autores da violência sobre qual é o quais são as localizações as localidades os locais em que essa mulher se encontra naquele determinado período e tem também o problema da questão patrimonial que muitas dessas mulheres não puderam continuar a exercer o trabalho que exerciam antigamente e essa dificuldade material digamos patrimonial também ocasiona uma dificuldade de acesso a outros serviços e também a quebra do ciclo da violência e a senhora doutora é coordenadora do anexo da violência doméstica e familiar da comarca de Santo André não só a pessoa que passa por essa situação é atingida mas toda a família acaba sendo impactada como trabalhar então com a família a gente tem que sempre lembrar esse é um ponto super importante que você trouxe a gente olha para a situação da violência contra a mulher e a gente não lembra que na verdade os crianças filhos e filhas dessa relação que não são vítimas diretas da violência que é praticada pelo agressor eles são vítimas indiretas porque na verdade eles no mínimo presenciam a violência que acontece e toda essa situação que está ali naquela determinada residência naquele determinado domicílio obviamente que afeta a família toda não só filhos e filhas que eu vou me permitir viver mais afetados mas também pais dessa mulher mães toda a família todo aquele entorno a família mais próxima a família um pouco mais remota digamos assim todas essas pessoas acabam sofrendo direto ou indiretamente a violência que é praticada lembrando que a violência doméstica em sua maioria e o projeto trouxe essa comprovação desse dado estatístico ela é praticada por homens companheiros ou ex-companheiros maridos ou ex-maridos e a gente pode incluir e concluir também que existem filhos dessa relação filhas todo um torno familiar e amigos e amigas também envolvidos nesse determinado comportamento a maneira que a gente tem de poder fazer esse atendimento por isso que eu achei extremamente importante essa situação que você trouxe é que a gente envolva toda a família nessa rede de proteção e acolhimento lembrar que as medidas protetivas de urgência também podem beneficiar familiares dessa mulher vizinhos e vizinhas amigos e amigas até pessoas que eventualmente testemunham acabam indo a juízo contar a situação de violência pela qual essa mulher está passando filhos e filhas também algumas dessas pessoas inclusive incorrem risco porque nem sempre a violência direta digamos assim ela se restringe a mulher às vezes ela é também praticada contra as pessoas que tentam ajudar essa mulher então existe uma preocupação muito grande com relação a isso e também as medidas protetivas podem não só impedir determinados comportamentos ou por da violência para com essas pessoas mas também proporcionar o encaminhamento dessas pessoas para a rede de acolhimento e atendimento então a política pública ela precisa olhar para essa questão dessa maneira bastante completa e complexa e assim proporcionar esse atendimento que extrapola esse limite da relação homem vítima com agressor para compreender essa complexidade do fenômeno e assim ajudar todas essas pessoas para a gente poder compor o que a gente chama do tecido social que foi rompido em razão dessa violência que foi praticada Doutora Tereza uma outra questão também que fica aí no centro da discussão é sobre essa questão das medidas protetivas como a senhora disse agora para a gente quando a gente lê uma notícia principalmente sobre essa questão de violência contra a mulher feminicídio em algum momento essa mulher já tinha relatado essas agressões e existia uma medida protetiva e que ela não foi efetivamente colocada em prática essa ainda é uma questão muito delicada de se entender nesse meio jurídico e da justiça que se uma mulher tem uma medida protetiva é preciso ser mais efetiva na fiscalização existe ainda uma dificuldade da nossa sociedade em compreender a seriedade e a gravidade da violência contra a mulher felizmente isso tem diminuído bastante as pessoas têm se dado conta de que é uma situação bastante gravosa de que por vezes ou muitas vezes vou me permitir dizer o feminicídio deixa de acontecer quando essa intervenção é feita no momento certo então daí a pertinência desse seu questionamento porque realmente é bastante importante amor eu acho que esse subestimar a gravidade da situação aliado ao fato de que nós ainda culpabilizamos essa mulher pela violência pela qual ela passa então tem até os estados populares em briga de marido e mulher não se mete a colher ou então escolheu mal quem mandou escolher aquele determinado companheiro escolheu mal ela que acabe resolvendo aquela determinada questão compreendendo como se fosse uma esfera privada de atuação então a gente precisa se empoderar e se apoderar desse tipo de conhecimento que nós temos um problema público esse problema de toda a sociedade cabe a nossa sociedade fazer com que esse problema deixe de acontecer e com a sociedade eu estou colocando também as instituições que compõem a nossa sociedade que compõem a nossa comunidade como o Poder Judiciário o Ministério Público a Defensoria Pública enfim todas essas instituições que tem essa responsabilidade de lidar com a situação de violência e compreendendo essa seriedade fazer com que todas as medidas destinadas ao enfrentamento da violência acolhimento e proteção dessa mulher sejam efetivamente implementadas dentre elas é imprescindível a concessão das medidas protetivas de urgência medidas protetivas de urgência salvam vidas e também a fiscalização dessas medidas existem procedimentos ou locais que estão adotando medidas específicas de fiscalização como por exemplo Patrulha Maria da Penha que tem lá em Santo André a Guardiã Maria da Penha que tem aqui na capital do estado e algumas outras cidades do interior que também adotaram essa como uma das medidas fiscalizatórias a tornozeleira eletrônica também é um dispositivo necessário para que nós possamos acompanhar o comportamento desse homem autor de violência em situações excepcionais obviamente para que a ajuda ou essa mulher possa se prevenir ou a polícia possa chegar quando ele se aproxime dessa determinada mulher e é importante que essas sejam políticas de estado que sejam adotadas e que essa fiscalização seja compreendida como uma necessidade também para que a gente possa construir uma sociedade que efetivamente seja livre dessa violência contra a mulher E doutora dentro de toda sua experiência com essa parte existe um perfil de mulheres que é atingido pela violência existe um perfil traçado para a mulher que passa por isso? Olha a gente costuma dizer eu vou me pergunto dizer a gente mas as teóricas cientistas as acadêmicas também e a gente que lida com a violência doméstica percebe isso na prática que é uma única violência democrática no mundo ela atinge todo e qualquer tipo de mulher e ela é praticada por todo e qualquer tipo de homem o que diferença é que na verdade dependendo das vulnerabilidades envolvidas essa mulher tem melhores condições de sair da situação de violência dependendo do nível econômico social dependendo do nível de instrução também a cultura dependendo da função econômica e financeira dependendo do local de moradia mulheres por exemplo que tem o apoio da família que tem amigos e amigas que conseguem ajudar e formam um círculo de proteção em torno dela tem mais facilidade para procurar ajuda mulheres que tem melhor condição econômica e financeira também lembrando que as mulheres negras que a gente tem o feminicídio é um crime que atinge a todas nós mulheres mas ele acaba atingindo mais mulheres negras em uma proporção tanto quanto maior em razão dessa interseccionalidade racial que é uma vulnerabilidade que a gente precisa reconhecer então resumindo ela atinge a todas as mulheres mas dependendo da condição que essa mulher tem ela tendo maior facilidade para sair da situação de violência essa violência pode ser um pouco diminuída o ciclo da violência pode ser um pouco mais digamos mais facilmente quebrado doutora Tereza eu queria agradecer a sua participação aqui no jornal da Rede Alespe você trouxe esses esclarecimentos super importantes você falou aí do projeto Carta para Mulheres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo muito obrigada e até uma próxima oportunidade eu é que agradeço a sua oportunidade obrigada pelo espaço parabéns pela reportagem e até uma outra vez portas sempre abertas aqui da Rede Alespe para um assunto muito atual e ainda mais intenso nesses últimos meses de pandemia né Taiana O deputado Alexandre Pereira do Solidariedade visitou as cidades de Taiaçu Taieuva Jabuticabau Barrinha Dumont e Pontal para entrega de veículos e equipamentos para a área de saúde ele destacou que são cidades que já tem uma atuação junto às prefeituras e que vai continuar em busca de recursos para atender novas demandas No município de Taiaçu um parlamentar visitou a Associação de Pais e Amigos dos Especionais intermediou a liberação de 50 mil reais para aquisição de equipamentos do projeto Jovem Florestal que consiste no cultivo de horta e aulas de artesanato também fez a entrega de um veículo equipamentos de ultrassom e um gerador com verba de 200 mil reais Já em Boticabau o deputado conseguiu uma verba de 100 mil reais para a instituição Olhos da Alma que comprou equipamentos de impressoras em braile e computadores Na cidade de Dumont foi entregue uma van para os moradores da cidade Por fim o parlamentar compareceu no município de Barrinha onde entregou três veículos destinados à área da saúde adquiridos com o apoio do deputado Paulinho da Força Jornal da Rede Alesbe E são essas notícias né Taiana que reforçam a importância dessas emendas parlamentares para as cidades do interior paulista essa interlocução entre deputados e municípios É isso mesmo Nos próximos cinco anos os investimentos em energia solar e eólica devem criar mais de 1 milhão e 200 mil novos empregos aqui no Brasil foi o que apontou um estudo do Fórum Econômico Mundial O levantamento também estima que o capital injetado no setor deve cortar em 28 toneladas a emissão de gases de efeito estufa O sistema eólico é o segundo meio de geração de energia elétrica aqui no Brasil com 10% do total produzido aqui no país segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica As hidrelétricas são a principal fonte de energia com 80% da produção do setor elétrico no Brasil E a geração solar responde por 8% da potência total de energia aqui no país de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica E a religiosidade passa a ser admitida como política pública de acolhimento de dependentes químicos A iniciativa foi acatada em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo O texto é de autoria dos parlamentares Tenente Nascimento do PSL e também do Douglas Garcia do PTB A orientação religiosa de cada indivíduo deverá ser respeitada e será parte dos métodos utilizados na abordagem recolhimento recepção tratamento reinserção na sociedade O poder executivo fica autorizado a criar a central ecumênica para receber avaliar e encaminhar essas pessoas ainda poderão ser firmadas parcerias com entidades sem fins lucrativos ligadas ao setor cadastradas junto com a organização instituída O deputado Douglas Garcia ressalta a relevância dos trabalhos sociais realizados pelas igrejas O Estado hoje é laico mas não é laicista A religião tem um papel importante uma vez que faz aquilo que o Estado não consegue atender Por exemplo muitas igrejas como as evangélicas e as católicas fazem um trabalho de ação social incrível para atender a população retirando das drogas e também trazendo projetos de ação social como alimento esportes e lazer Eu acho importantíssimo que esse projeto exista para fortalecer esses vínculos entre o Estado e a religião O deputado Tenente Nascimento fala sobre a necessidade da medida para auxiliar esse público Então nós temos aí um volume muito alto de pessoas que às vezes procuram uma clínica somente para o tratamento médico tratamento de saúde e quando nós incluímos as igrejas a religião junto a esse tratamento então aumenta o aumento é muito grande e o que que vem as pessoas que após sair de um tratamento clínico eles também possam ter um tratamento espiritual O decreto segue agora para sanção o veto do governador Jornal da Rede Alesbia Mais informação sobre atividade parlamentar O deputado Ataíde Teruel do Podemos esteve na cidade americana e se reuniu com autoridades dentre eles o presidente do partido Ricardo Hetzel onde foi confirmada a destinação de um milhão e meio de reais em emendas para as áreas de infraestrutura e saúde Durante esse encontro foram debatidos os planos que o prefeito Chico Sardelli tem para melhorar os serviços públicos para a população do município e os desafios para implementá-los O parlamentar se comprometeu estudar o envio de recursos para a aquisição de uma van para aumentar e melhorar o transporte de pacientes para hospitais da região Jornal da Rede Alesbia Fechando as nossas entrevistas de hoje desta terça-feira aqui no Jornal da Rede Alesbia que a gente fala da importância de novo a palavra importância do auxílio emergencial para a população e também para a economia O possível retorno do auxílio emergencial e a sua real importância para a economia do país A proposta e debate tendência é que o valor seja menor em relação aos valores pagos anteriormente E sobre esse tema a gente conversa agora com o Rodrigo Mariano ele é economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia o Coricom aqui de São Paulo Boa tarde Rodrigo bem-vindo ao Jornal da Rede Alesbia tudo em ordem por aí? Boa tarde boa tarde a todos estou à disposição de vocês Rodrigo começa explicando para a gente quanto entrou de dinheiro na economia do Brasil por meio do auxílio emergencial Sim a estimativa é que no ano de 2020 onde foi aprovado o auxílio emergencial a partir do momento ali do do agravamento da pandemia é estimado algo em torno de 300 bilhões de reais então foi um valor muito expressivo injetado na economia brasileira e só para a gente ter aí uma base de comparação é algo próximo a 10 anos de um programa como Bolsa Família os recursos são ali equiparados a praticamente 10 Bolsas Famílias que gira em torno de 30 a 32 bilhões por ano disponibilizados através do programa uma outra questão Rodrigo se fala muito do quanto o auxílio emergencial foi essencial para que a economia girasse e para que o Brasil talvez não tivesse piores índices econômicos não é e nesse momento se tem essa intenção se continua ou não em que momento vai continuar se vai ser rápido essa volta de auxílio ou não essas incertezas o quanto podem daqui a um tempo impactar essa roda da economia aqui no estado o auxílio o auxílio emergencial foi fundamental recentemente na entrada aqui da minha entrada eu ouvi vocês falando da palavra importância e a importância do auxílio emergencial para a economia brasileira no ano de 2020 foi fundamental e não só para a economia brasileira mas sim para as famílias que tinham ali a necessidade de um valor para a subsistência muitas vezes então de fato uma injeção na economia na magnitude dos 300 bilhões fez com que de fato do ponto de vista econômico o Brasil sentisse um pouco menos essa crise causada pela pandemia então de fato ele é muito importante e a avaliação de ser retomado esse programa é de fundamental importância para o momento atual dado aí o momento ainda de pandemia e com taxas ainda preocupantes agora de quanto deveria ser esse valor caso o benefício volte a ser pago a população atualmente o que está sendo discutido é um valor de 250 reais aproximadamente ainda vai ser definida lá pela PEC está sendo estudado discutido até para ver de onde vai vir esses recursos mas a conotação atual é de algo em torno de 250 reais inferior aos valores que vinham sendo aportados no começo do programa do auxílio emergencial foi de 600 reais e posteriormente ali na quando nós tivemos no final do ano a adição o prolongamento do auxílio foi um valor de 300 reais ou seja é um pouco menor ainda do que a segunda parcela lá que nós tivemos mas ainda é substancial e de fundamental importância para que a gente tenha aí ainda um colchão de segurança para aquelas famílias que ainda serão impactadas pela não geração de emprego diante do cenário de pandemia nós ouvimos Rodrigo em algumas outras semanas é o governo federal dizendo que não se poderia postergar por muito tempo o auxílio emergencial porque teria um rumbo também na economia quais as reais condições desse momento de se criar um novo auxílio emergencial a atual condição para a criação do auxílio emergencial passa de fato pela aprovação de uma PEC onde possa ter gastos adicionais gastos tidos como emergenciais se a gente pegar o orçamento do governo hoje a aprovação por exemplo de um auxílio emergencial por volta de 250 reais gera aí algo em torno de 10 bilhões de reais por mês isso comprometeria algo em torno de 20% já do orçamento do governo federal só com essa com esse pagamento fora todas as despesas do ano corrente que tem até o final do ano considerando que nós estamos ainda em fevereiro então é fundamental que tenha a PEC porque daí é um gasto adicional emergencial e aí fica viável esse valor que está sendo pensado de 250 reais em quatro parcelas então seria algo em torno de 10 bilhões de gastos por mês totalizando aí algo em torno de 40 bilhões de reais nos quatro meses agora qual é a relação do auxílio com os índices de inflação de inadimplência e também de desemprego no ano de 2020 esses indicadores foram de certa forma impactados positivamente até pelo auxílio emergencial exceto obviamente o fato da inflação maior dinheiro na economia a gente está falando de 300 bilhões de reais na economia injetados ele gerou obviamente uma pressão de certos produtos na demanda então houve um crescimento na demanda de alguns produtos em algumas regiões do país então quando você olha a região norte nordeste principalmente que teve ali a injeção do auxílio alguma demanda de alguns produtos que estavam represadas foram aumentadas e isso gerou a inflação de modo generalizado na economia mas no ponto de vista de inflação então a gente teve sim alguns picos de aumento em alguns produtos quando a gente olha a inadimplência a gente teve um comportamento melhor da inadimplência a inadimplência teve aí sinais de melhora justamente porque parte desse valor foi canalizado para pagamento de algumas dívidas até porque a gente a pessoa que recebeu não saberia como seria o momento futuro então ele se precaveu e fez o pagamento ali de algumas dívidas também com parte desse auxílio do ponto de vista de emprego a geração desse dinheiro na economia a gestão desse dinheiro na economia fez com que algumas atividades econômicas fossem menos impactadas então principalmente a área de alimentos bebidas farmácias foi menos impactada logo houve geração de emprego nesses setores quando a gente olha dados do Caged do Ministério do Trabalho aí sinais de aumento no número de contratações por exemplo em bares em supermercados em mercearias na reta final principalmente do ano então foi um cenário contrário aquele que nós vimos no início ali da pandemia e no primeiro semestre principalmente então o emprego teve uma melhora por conta do auxílio emergencial e como que o Conselho Regional de Economia aqui então do estado de São Paulo tem feito a interlocução com o executivo para ajudar a dar um norte com relação não só a auxílio emergencial e afins mas também nesse dia a dia da economia que a gente já sabe que foi impactada o ponto principal é a necessidade de apoio de salvar vidas então é muito importante que o momento atual seja canalizado todos os esforços para que as vidas sejam salvas para que haja sim um auxílio que possibilite ali as pessoas a ter meios de sobrevivência porque isso passará mas é necessário que nós tenhamos aí uma continuidade no desenvolvimento econômico na redução das desigualdades e obviamente no crescimento econômico assim que nós tivemos a finalização da pandemia então é importante aí que mantenhamos todos os esforços por parte do governo nas esferas federais estaduais e municipais para que nós possamos aí manter a atividade econômica também rodando porque ela é importante para o desenvolvimento econômico do Brasil Agora até quando o governo ele consegue poderá pagar esse benefício esse auxílio sem comprometer os outros compromissos e comprometer mais a economia E antes aproveitando o gancho da Tayana você falou há pouco né Rodrigo que com esse auxílio são 20% do orçamento federal já colocado à disposição por isso que a importância da PEC para que se tenha aí essa questão ajustada a PEC validada né por quanto tempo o governo consegue manter esse auxílio ainda esse ano Os estudos realizados pelo Ministério da Economia apontam que por volta de 4 meses num valor de 250 reais é o limite que o governo nesse momento conseguiria aportar como o auxílio emergencial para conter aí de maneira pelo menos mínima esse cenário econômico que nós temos atualmente então seria um auxílio de 250 reais por 4 meses isso é o que os estudos têm apontado que seria quase que o limite né há também uma discussão para ser um pouco menor para ser por volta de 200 reais porque aí seria um pouco mais confortável esse valor para as contas públicas mas o limite disso de acordo com os estudos é de 250 reais por 4 meses que daria um montante aí nos 4 meses por volta de 40 bilhões de reais tá certo Rodrigo Mariano você falou aí um pouquinho sobre a importância do auxílio emergencial queria agradecer a sua disponibilidade em participar aqui do Jornal da Rede Alespe muito obrigada muito obrigado boa tarde a todos boa tarde e o Jornal da Rede Alespe fica por aqui lembrando você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto o que faz Tayana é só ligar no nosso whatsapp o número é 11992325950 vou repetir 11992325950 e deixa lá sua mensagem e o Jornal da Rede Alespe volta amanhã até lá até lá você acompanhou o Jornal da Rede Alespe tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo